E aí pessoal, tudo bem? Acabei de colher esses machiches aqui, e de onde que eu colhi isso? Pois é, dos nossos pés de machiche cultivados em vaso. São vários pés que a gente tem aqui, doutorados, todos cultivados em vaso, alguns estão pequenos ainda. Outros estão maiores, como esse que vocês estão vendo aqui, e ó, todos agarrados aqui na estrutura que a gente montou com o fitipo. Tem mais esse outro pé grande aqui, que também está escalando na nossa estrutura. E por que que a gente faz o cultivo desse jeito? E pessoal, a gente faz assim para que não haja contato do fruto com o chão, formando aquela mancha branca que geralmente dá quando cultivada em chão. Então desse modo a gente preserva a qualidade dos frutos. E para finalizar, dois frutos aqui de machiche que eu vou explicar a diferença de quando está no ponto de colheita ou não. O fruto no ponto de colheita é esse aqui, que está totalmente verdinho, pronto para consumo. Agora, se você não faz a colheita rapidamente e deixa o fruto por muito tempo no pé, ele fica com essa coloração amarelada, e torna-se impróprio para consumo, ficando muito duro, ruim demais para comer. E aí E aí Obrigado.